Bota um palmas que a estrela já chegou Traz o brilho estampado no olhar Hoje o pega do samba é todo amor O canto que ecoa pelo ar Bota um palmas que a estrela já chegou Traz o brilho estampado no olhar Hoje o pega do samba é todo amor O canto que ecoa pelo ar Resuberante é a natureza Hoje a índia repousa serena Transborda a beleza essa terra encantada Em nome do amor chegou o que faltava Resuberante é a natureza Hoje a índia repousa serena Transborda a beleza essa terra encantada Em nome do amor chegou União jovem vem mostrar Com seus encantos terra delitosa Rio de Janeiro Cidade maravilhosa União jovem vem mostrar Com seus encantos terra delitosa Rio de Janeiro Cidade maravilhosa É o amor maior Amor maior que o mundo Eu sou o novo império A voz da mulher Mais forte o meu rosa vai brilhar Seu papel é ser feliz onde quiser É o amor maior Amor maior que o mundo Eu sou o novo império A voz da mulher Mais forte o meu rosa vai brilhar Seu papel Seu papel é ser feliz onde quiser Maria Maria Lá vai o grande cortejo Levando o sertanejo pro céu E aí Eucalipto faz a reverência E a sua cadência Embala o fiel Lá vai Lá vai o grande cortejo Levando o sertanejo pro céu Eucalipto faz a reverência E a sua cadência Embala o fiel Lá vai o grande cortejo Eucalipto faz a reverência Eucalipto faz a reverência Eucalipto faz a reverência Eucalipto faz a reverência